Fala galera do São Paulo News, Gregori Claro que tá falando e vamos continuar com o Caso Marinho, até porque todo dia tem novidade e se tem novidade é aqui no São Paulo News, meu garoto, é, vamos lá. Meu, já deixa o seu likezão depois, se você não segue, segue o canal do São Paulo News, sempre pra ter notícias aí do nosso tricolor. Seguinte, cara, duas informações importantes do Caso Marinho, tá? Tá? Primeiro, o São Paulo tá tentando de alguma forma ver com o Marinho se ele consegue a rescisão contratual junto ao Flamengo, tá? Não é visto como tão válido assim pro São Paulo o empréstimo do Marinho, porque o São Paulo teria que pagar o salário dele por completo, né? Cerca de 800 mil reais. E como eu falei no vídeo de ontem, o São Paulo limitou o teto máximo de pagamento de 450 mil reais. Ponto. É esse o valor que o São Paulo quer oferecer pro Marinho por um contrato de três anos, ou melhor, de dois anos e meio, tá bom? Porque tem o restinho aqui de julho até o final do ano e mais dois anos, 24 e 25. O que pro Marinho é excelente, porque aí o jogador vai ter 35, 36 anos atuando no São Paulo e ganhando um belo salário de 450 pila, né? Vamos ser bem sinceros. Então, o que o São Paulo quer? Que o Marinho tente, junto ao Flamengo, né? Uma negociação. E nessa negociação, a rescisão contratual. A princípio, o Marinho não joga mais pelo Flamengo. E o Flamengo, se não liberar o cara, se não negociar, vai ficar até o final do ano recebendo 800 mil por mês. O que é uma baita grana também que o Flamengo gastaria aí por ele, tá? Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é que o São Paulo ganhou concorrências, né? Então, assim, outros dois clubes brasileiros se interessaram no Marinho e começaram já a flertar em uma possível negociação. Primeiro, o Bahia, tá? O Bahia já tá negociando também com o staff do Marinho. A informação é que o Bahia tá oferecendo um salário maior do que o oferecido pelo São Paulo. Então, assim, se o São Paulo quiser levar o Marinho, tem que aumentar a proposta. E a proposta do Bahia gira em torno já entre 500 a 600 mil reais, tá bom? Então, o primeiro concorrente que o São Paulo ganha. O segundo concorrente, por enquanto, só um flerte, vamos colocar assim, é do Santos. E pasmem, eu falei ontem, hein? Eu falei no vídeo de ontem que um possível clube que poderia entrar em contato com o Marinho é o Santos, até porque o Santos tem uma história com o Marinho, assim como o Tino Soteudo, que não aceitou vir pro São Paulo. E meses depois, o Santos contratou o cara, até por menos, se você quer saber. E agora o Marinho aí tem a oportunidade, livre no mercado, talvez, de voltar a jogar pro Santos, aonde ele foi feliz. Aonde ele teve um ano mágico lá no Santos. E despertou o interesse até do Flamengo no ano passado pra contratar ele por 8 milhões de reais na época. Então, assim, foi um contrato de um valor até baixo, mas, obviamente, que a parte salarial lá em cima, tá bom? Então, o São Paulo ganhando dois concorrentes, Bahia e Santos. E vamos ver aí como é que vai ser o São Paulo. O que o São Paulo vai fazer com relação a essa negociação aí, junto com o Marinho. Lembrando que o Dorival Júnior já deu o ok, tá? Então, já liberou a contratação aí do jogador. Mas, óbvio, o Marinho não quer reduzir o salário dele, tá? Então, assim, não vai chegar, talvez, a esse valor de 450 mil reais se o São Paulo quiser levar, que ofereça um valor melhor pra ele. E vamos ver como é que vai ser. Tá bom? É isso. Já deixa o seu likezão aí, já segue o canal do São Paulo News, compartilha esse vídeo pros seus amigos no WhatsApp, claro. Justamente pra eles terem sempre informações aí em tempo real. Tá saindo informações do Savidra, no São Paulo e tal, mas a princípio desencana, tá? O jogador tá mais próximo de fechar do Fortaleza com qualquer outro clube. Então, já fiquem de olho aí também nessas informações se saírem na internet. E vamos com tudo. Tá bom? É isso, rapaziada. Ficando por aqui, morreu pra vocês. Tamo junto. Um abração e boa noite. Valeu. Tchau.